O Centro de Reformar a Sociedade é traduzido também na criação de um novo calendário. Um calendário que tem como cultivo, como nome dos mestruanos, como inspiradores de cada mês, uma figura que prestou uma contribuição grande à civilização, à humanidade, ao progresso. Essa era a ideia do Conte. Então vocês veem ali, aqui, por exemplo, nesse primeiro tramo da fachada, tramo moderno, ali tem a figura exigente.